Quem é que tá mandando aí? Mas tem que falar com franqueza Tem que falar com franqueza Vamos cantar com a gente comigo assim Eu sou tanto e não vou conseguir levar a vida sem você Não, eu não vou me conformar, eu tenho que te perder Não vou deixar você fugir de mim agora Não quero ter que me pedir forma pra mim É amor demais, por favor, não faz assim Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com o outro Bate na palmeira, não, gente, não, pessoal, tá assim, ó Olha, eu me amarro na sua franqueza Mas olha, eu ouvi dizer que você se casou Me pôr assim, vem para cá, tem minha mesa Dizendo que há um mundo a vida, um novo amor Olha, você sabe que eu te gosto tanto E não vou conseguir levar a vida sem você Não, eu não vou me conformar em ter que te perder Não vou deixar você fugir de mim agora Não quero ter que me pedir voltar pra mim É amor demais, por favor, não faz assim Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Não faz isso não, o meu coração Não pode nem pensar em ver você com outro Obrigado.